Olá, eu sou a Nea, da Oficina do Pijama, e eu venho aqui convidar vocês para visitar a 21ª Felinju, que acontece dos dias 28 a 1º de maio. A OP foi buscar na atmosfera do estilo cotade e no frescor e leveza da natureza, a inspiração para a sua nova coleção Outono Inverno. A coleção, ela traz peças com apelo romântico, delicadas e ricas em detalhes, como o crochê feito à mão. Venha conhecer a coleção Formosa Casa. A OP espera por você! A OP espera por você!